Fala galera do canal Airsoft GF, mais um vídeo que eu trouxe para vocês. Galera, eu sou o Rocha e hoje eu trouxe um vídeo muito importante para vocês. São dicas de como iniciar no Airsoft sem gastar muito dinheiro. Essa dica serve para o Brasil, serve para Portugal. Essas dicas vão ser fundamentais para vocês. Antes de tudo, gordinho, solta a vinheta! Então galera, antes de você iniciar no Airsoft, você tem que saber se esse é o esporte que você quer investir o seu dinheiro. Porque o Airsoft não é um esporte tão caro, mas também não é um esporte barato. Então você tem que saber se é isso que você quer. Então as dicas que eu dou primeiro para você saber se é isso que vocês querem é entrar em contato com grupos no Facebook. Então como no Brasil existe os grupos Brasil Airsoft, etc. E aqui em Portugal, se você é de Portugal, existem os grupos de Airsoft. Grupos e páginas também. PT Airsoft, PT Bagada e Airsoft Portugal. E falando em Airsoft Portugal, vou trazer hoje para o canal um dos gerenciadores da página e também do grupo Airsoft Portugal, Miguel Oliveira. Estamos juntos! Mais uma vez temos aqui a presença do Miguel Oliveira no canal. Quem viu o último vídeo da EspecNarmes com o Miguel Oliveira também embaixo da EspecNarmes, participou do vídeo aí com a gente, né? É verdade. E Miguel, fala um pouquinho de vocês aí para a galera do canal que nos conhece. Antes de mais, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. O meu nome é Miguel Oliveira, jogo Airsoft há 12 anos, sou mais conhecido pelo Nick de Homero e sou o comandante da equipa Ghostops, que é situada na zona da margem sul. Sou um dos administradores da página Airsoft Portugal e do grupo também, que tem como foco não só a divulgação do Airsoft Nacional, como a ajuda daqueles que estão a dar os primeiros passos no nosso desporto, que não é fácil. E por conta disso a gente veio trazer esse vídeo para vocês, que a gente vê muitas pessoas com dúvida, muita pessoa que quer iniciar e não tem uma ajuda. Eu, quando iniciei, eu não tive uma ajuda, não conhecia ninguém, eu já jogo Airsoft há 8 anos aqui, e não conhecia ninguém e não tinha ideia de como iniciar e gastei muito dinheiro, gastei mesmo para poder iniciar, porque comprei alguns equipamentos que não eram de qualidade, que não valiam a pena, comprei equipamentos que não serviam para a equipe que eu entrei depois, e acontece muito isso. É verdade, é verdade. Uma coisa muito importante no Airsoft quando começamos é a pesquisa. Nós queremos saber para onde é que vamos, o tipo de equipamento que vamos comprar, e a pesquisa, e aconselharmos com outros jogadores mais experientes, é das melhores coisas que podemos fazer. Há jogadores e equipas que estão nesta comunidade há anos, que já conhecem as marcas, conhecem as lojas, e estão numa boa posição, numa excelente posição, para vos aconselhar, indicar os sítios certos, equipamentos mais adequados, para vocês começarem a praticar Airsoft e não gastarem rios de dinheiro em equipamento, que depois pode ficar parado. Com certeza. Galera, tem calma. O pessoal que está iniciando tem aquela coisa de querer já sair com equipamento, sair comprando tudo, e esse é um dos piores erros. É um dos erros principais, né? De você investir e gastar o dinheiro aonde não se deve gastar, né? E o que não vale a pena, né? Não, não vale. Então, para jogar Airsoft aqui em Portugal, para iniciar, você tem que estar escrito para o MAPD? Sim, é preciso estar escrito para o MAPD, há vários nível nacional, é preciso ter mais de 16 anos com autorização dos pais, ou 18 anos. E vamos agora dar uma olhada ao material básico e importante para vocês começarem a ver Airsoft, e sem gastar muito dinheiro, como é óbvio. E vamos explicar o porquê que a gente não vai passar outros equipamentos para vocês. Vamos chegar em cada base dos equipamentos. Então, galera, depois de você ter investigado e ter conhecido um pouco mais sobre o Airsoft, né? Agora a gente vai explicar para vocês o que vocês vão comprar para iniciar sem gastar muito dinheiro. Entendeu? Primeiro de tudo é... Atenção ao quadro. Atenção ao quadro. Atenção ao quadro. A gente vai fazer uma coisa bacana para vocês. Vamos colocar mais ou menos o valor de cada produto para vocês saberem quanto vocês vão gastar para iniciar. Então vocês já vão ter mais ou menos uma base de quanto você gasta para iniciar. O que é preciso. Isso vai ser muito bacana e vocês já vão saber. Olha, o meu investimento para o Airsoft inicial vai ser mais ou menos em torno disso. E antes de falar do equipamento inicial, vamos explicar para vocês que essa é a nossa dica como praticante, como jogador. A gente está falando da nossa experiência no esporte. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua visão. E a gente está passando a nossa, né? Repassando a nossa visão dentro do esporte. O que a gente já passou. E o nosso conhecimento para que vocês não passem para o que a gente passou, né? É verdade. Então, primeiro de tudo, óculos de proteção, né? Galera, você para iniciar, para entrar no campo, para ver. Até para... você não precisa jogar o Airsoft. Só de você estar no campo de Airsoft, você precisa de um óculos de proteção para o Airsoft. Aqui tem um óculos de proteção da Nupro. Custa R$10,95. É um óculos normal, né? Para iniciante, para Airsoft. Eu aconselharia vocês a comprar um óculos com a qualidade melhor. Por quê? E fazer um investimento melhor no seu óculos de proteção. Porque é a sua visão em primeiro lugar, né? Qual o óculos que você usa? Eu, normalmente, por jogos, também gosto de apostar em qualidade. Não gosto de arriscar minimamente a minha visão. Porque olhos só temos os que temos connosco e não queremos estar a arriscar. E isso faz parte do jogar Airsoft sem gastar muito dinheiro. É verdade. Porque se você perder a sua visão, vai ser complicado. Não que o óculos não seja um óculos preparado para o Airsoft. Mas não tem aquela garantia que um óculos melhor, um óculos balisco, pode passar para você. Ou um óculos de melhor qualidade, né? Eu, por acaso, uso os óculos da Wally X. Já uso há dois anos. Eu trouxe até um modelo aqui para mostrar para vocês. É um óculos bem mais caro, mas é uma coisa que a minha visão está em primeiro lugar, né? Eu utilizo um óculos de proteção balística. Esse modelo que eu utilizo é o ROG. Eu tenho um review desse modelo aqui no canal. Se vocês não ouviram, pode ir lá na olhada. Esse é um óculos de proteção balística. Qualidade que o Wally X traz para o jogador de Airsoft é enorme. E para o meio militar, que são óculos feitos para militar, para esportes radicais e tal. Eu aconselho o Wally X para vocês. Quem não quer investir, não quer investir na sua visão, quer comprar um óculos de qualidade, um óculos melhor. Tem opções, tem várias opções de óculos. Essa é a minha indicação para vocês. Eu, no meu caso, também gosto de apertar em óculos com alguma qualidade e não gosto de arriscar. Por isso, eu, no meu caso, uso os óculos da ESS. Que também é uma marca que fabrica e faz óculos a nível militar. Isto, certamente, que não vai deixar passar uma bebê. Não nos vai deixar mal em campo. E sabemos que vamos estar seguros sem qualquer risco. Mais um equipamento de proteção que eu indico para vocês, aconselho para vocês. Não faça que nem eu. Não joga de máscara, mas é que tem o dente quebrado. Quebrou meu dente. Fazer o quê? Miguel Oliveira, você usa a máscara? Eu uso máscara especialmente em CQB, em combate urbano, em que a probabilidade de levar um tiro na face é muito maior. Mas há muitos jogadores que usam máscara em todos os tipos de jogos, porque não gostam de arriscar e ficar com marcas na cara. Não é bonito. Pode haver acidentes de tiros mais perto ou de rajadas que vão deixar o jogador marcado. Não facilitem. Os bebês deixam marcas. Ok? Boa. Mais um acessório que eu acho importante. Um equipamento, né? Luva de proteção. Isso é muito importante para você estar iniciando também. Por que o da luva? Às vezes a gente pode ter uma queda na corrida, no meio do jogo. E a primeira coisa que a gente vai para o chão quando a gente está caindo é a mão, né? A gente coloca a mão. Então eu acho uma coisa, um equipamento muito importante, né? Sim. Luva já é um acessório fundamental para o Airsoft. Para onde é que o Corrocha diz? O nosso mato pica muito. Para quem não conhece o nosso mato, pica muito e nós vamos agarrar um arbusto, vamos a fazer algo, ficamos com piques nas mãos. E acredite, não é bom passar a semana com piques dentro das mãos. Não é. Por isso, arranjam-me as luvas e não vão ficar estacionados. Valor da luva. Próximo passo, vamos trazer aqui para vocês, vou trazer dois modelos de AIG para vocês. Depois a gente vai falar de outras coisas. Mas, vamos trazer uma... Specknarms Edge. Trouxe esse modelo aqui para vocês porque é uma AIG que eu já uso há dois anos, essa marca. Tanto somos até embaixadores da marca. E é uma marca que a gente aconselha para vocês. Se vocês não viram o review, o último review que a gente fez da Specknarms, vocês vão saber um pouco mais sobre a marca e sobre alguns internos da marca. Então, é uma AIG que traz qualidade, bons internos, para você que está iniciando, né? É muito bom apostar logo na qualidade para não estarmos a gastar dinheiro em reparações ou em upgrades desnecessários. Assim, temos uma réplica out of the box pronta para ser usada em campo e que sabemos que vai lhes trazer qualidade e não precisamos muito mais. Por que que eu não vou indicar para vocês uma AIG usada, para vocês que estão iniciando no esporte? Não vou indicar porque vocês estão aprendendo agora. Não conhece de internos, não sabe o que está comprando. E eu vou te dizer uma coisa. Aconteceu com um membro da minha equipe, que entrou há pouco tempo na equipe. Ele comprou uma AIG no OLX, no site OLX. Pagou 150 euros. AIG usada, mas não sabemos a marca, não tinha fatura, não sabemos a quantidade de serviços. Fulplac. É, fulplac. Não conhecemos. Os internos, horrível, por 150 euros. Por quê? Não sabia que ele iniciar, não procurou saber. Talvez não tinha alguém para auxiliar ele, tanto que esse vídeo está sendo para auxiliar. Com 180 euros. 180 euros e 95, você tira uma AIG top da loja, com MOSFET, já com MOSFET. Vou mostrar para vocês ela, vou abrir aqui para vocês. Vou mostrar para vocês o que vem aqui na caixa. Manual. É, vem, esse modelo já traz dois mid-cap. Já é uma vantagem para você que está iniciando, já leva dois mid-cap, né? A E08, por acaso, é um modelo que eu já uso quando foi lançada há um ano e pouco. É uma réplica já em full metal, com um corpo bastante rígido. Já com rails prontas para levar os acessórios que a gente precisa. Para aqueles que necessitarem de ter um sistema de troca de mola rápida, mas estas réplicas já vêm prontas para a potência e para a potência nacional, para o limite de potência nacional. E não muito mais, é uma réplica que está pronta para ser usada. É colocar a bateria, ou estar pronta para levar as das baterias mais potentes que há no Airsoft, são as de 11 volts. É uma réplica que está pronta para ser usada, para ir para campo, tem uma performance muito boa, uma relação com qualidade de preço muito boa. e digo-vos, eu tenho a minha One, não lhe troquei nada e é a minha réplica primária. Vou colocar mais alguns equipamentos aqui, alguns acessórios que vai ser preciso para você utilizar essa LG. Vou colocar aqui bateria, precisamos de bateria para poder jogar, R$19,95. E antes de mais nada, falta mais um item, que é o carregador de lipo, né? Sem o carregador de lipo, não podemos carregar a nossa bateria. Esse carregador tem o valor de? R$21,50. R$21,50. Vamos colocar a soma total dos equipamentos todos aqui no vídeo. Vocês vão ver a soma total. Mais um produto que é preciso, né? A LG, a gente precisa das bebês, né? Para iniciar, para utilizar com a sua LG. E temos aqui como exemplo, bebês de 10.25 gramas da G&G, a custar R$10,50. Mais um dos acessórios muito importantes para nos ajudar a manusear o nosso material é a sling. Para quem não sabe o que é a sling, a sling é uma correia que nos permite prender a réplica ao corpo. Caso queremos mexer em bolso ou algo necessário, não é necessário colocar a réplica no chão. Ou se acontecer um acidente, a réplica não cai ao chão. O que nós não queremos, como é óbvio. Por isso, ter uma sling dá bastante jeito e elas vêm em preços bastante acessíveis. E no caso desta sling de 2 pontos, algo custa R$11,50. Então galera, isso aqui, com esses equipamentos aqui, você já consegue iniciar no Airsoft. Airsoft, vou colocar a soma do valor total desses equipamentos todos juntos. Mas, vamos colocar aqui, essa aqui, para quem quer iniciar e gastar pouco dinheiro. Mas, eu tenho dinheiro a mais. Eu tenho um pouco, eu tenho um valor a mais aqui, quero uma coisa um pouco melhor. A gente já tem um outro modelo, mas, topo de gama, que é o lançamento agora da SpecNarmes com o MOSFET e o Aston. Então, vou trazer para vocês esse modelo que é o H20 da SpecNarmes. Já vem com o MOSFET, Gate, Aston. A gente tem um review detalhado dessa EG aqui no canal Airsoft GF. Dá uma olhada aqui na caixinha aqui. Vocês vão entrar para o vídeo anterior sobre essa EG. Ela tem um valor de R$249,00. Você consegue buscar ela por R$249,00. Então, eu até aconselho, se você tem dinheiro guardado, espera mais um pouco. Você consegue ter uma coisa melhor. Então, você vai falar para mim, não, Rocha, não tem condição. Vai ter que ser mesmo essa daqui. Então, você já tem aqui uma EG da SpecNarmes também com os internos maravilhosos por R$180,00 e R$95,00, né? Sim. Então, vocês vão perguntar aqui para mim. Mas, Rocha, por que você não está indicando uma farda, um colete ou o que é? Vou explicar para vocês por que eu não vou indicar isso para vocês. Só estou indicando esses equipamentos para você iniciar. Você, quando inicia, não sabe se vai pertencer a uma equipe ou se vai ser um jogador individual. E se pertencer a uma equipe? Pertencer a uma equipe e começar a comprar afardamento e coletes que depois não são usados por essa equipa. Esse equipamento, depois, ou o vendem ou vai ficar parado. Eu dou o exemplo da minha equipa em que nós temos fordamentos específicos e cores de acessórios específicos. E nós aconselhamos sempre as pessoas a não comprar equipamento sem saberem se é isto que querem mesmo a sério. Pois é. E cada equipe tem seu padrão de cores, de equipamento. Então, imagina, eu vou lá, compro um equipamento todo preto. A maioria do jogador quer jogar de preto. Eu iniciei com outro, queria usar equipamento preto, né? Queria falar que era do BOP, né? E depois pertenci uma equipe que a farda era Multicam e o equipamento era TAM. Então, tive que trocar tudo. Tive que trocar os equipamentos todos. Então, dessa maneira, eu acabei gastando bem mais para iniciar na software. E fora a EG que eu comprei, que eu comprei usada, e ela veio com problemas e tive que trocar os internos. E mesmo assim não ficou lá grande coisa, tive que trocar de EG. Então, com essas dicas, você consegue ter um equipamento de qualidade. É um equipamento bom que vai suprir suas necessidades, tanto agora, quanto mais para frente. Ainda mais se for esse modelo, que é um modelo mais aperfeiçoado, né? Sim. Tanto de GearBots também, e internos. Então, vocês têm uma qualidade aqui brutal por um valor muito acessível. Então, galera, com 276.55, você leva a E08. E se você quiser juntar um dinheirinho a mais, que a gente até aconselha você ter algo ainda acima, ainda melhor, né? Para você não ter estresse, não precisar trocar nada nem tão cedo, né? Com 344.60, você leva a SA 020. Com isso tudo, você já consegue iniciar na software. Então, você fica ciente que, com 276.55 ou 344.60, você consegue iniciar com equipamentos bons. E para quem gosta, já quer entrar no Airsoft com realismo, existem... As GBBR, por exemplo, mas aqui já estamos a falar de alguns preços mais elevados, a rondar os 600 ou 700 euros, que podem assustar o jogador que está a começar a praticar. E tem uma coisa muito importante, que a maioria das pessoas, às vezes, com o inicia, tem aquela vontade de ser sniper. Sim. Por que a gente não trouxe uma sniper aqui para o pessoal? Como experiência pessoal, eu não aconselharia um jogador a começar com um sniper. Isto porque, devido à nossa lei, não vamos entrar em detalhes, a potência de uma sniper é igual a de uma AEG. Por isso, sem mexer muito, uma AEG vai ter quase o mesmo alcance de uma sniper inicialmente. Além disso, o jogo de sniper, eu acho que é um jogo mais maduro, né? Eu acho que é para quem quer mesmo. Então, se você ainda não definiu o que você quer no Airsoft, eu acho melhor começar por Assault, para depois jogar de sniper. Se futuramente quiser jogar de sniper, eu já joguei de sniper, já passei minha fase, eu acho que, não sei se todo mundo já passou pela sua fase de crescer sniper. Eu nunca joguei de sniper, nunca joguei. Eu joguei, foi o jogo mais calmo. E eu, como sou uma pessoa mais elétrica, como eu gosto de jogar de Assault, no caso, eu montei uma DMR, né? Para buscar com mais distância, então, eu focaria para quem quer jogar de sniper, passar para a DMR e depois passar para uma sniper. Para você sentir se é esse jogo que você quer fazer, porque senão você vai estar investido numa sniper. E não vai saber se é isso que você quer ou não, né? Claro. Esse é o meu conselho, né? Como jogador, né? Já tenho tempo que eu jogo. Outra coisa muito importante. Secundária, eu acho uma coisa importante para a CT, mas eu aconselharia a comprar mais à frente, começa a jogar, depois vai buscar uma secundária, existe vários modelos, vários preços, que vocês têm aí no mercado para pistolas, são... É um mundo à parte. É, é um mundo à parte. Mas, para você iniciar, a base está aqui em cima da mesa para vocês. E, Miguel, e você que já tem bastante tempo aí no Airsoft, o que você aconselharia mais? O fundamental é mesmo aqui? A base já foi aqui falada. Temos aqui o necessário para praticar. Arranja uma roupa velha, uma roupa que quer para estragar, para ir para o mato. Já sabem que vão... Que não vão se achar com ela a casa inteira. Talvez aconselhe algo para colocar na cabeça. Nem seja um simples chapéu, para não ficarem marcado. Já têm proteção na mandíbula. Fica a faltar a cabeça. De resto, isto é o suficiente para se divertir. Isto é o suficiente para saberem se querem mais no Airsoft. E se quiserem mais no Airsoft, pois há outros mundos, há outros patamares. É um mundo à parte. Receber um convite para fazer parte de uma equipe. Ou vai montar uma equipe. Porque tem gente que também monta... Sim. Já tem uns amigos que querem jogar e acaba montando uma equipa. Defina o seu padrão de cor de fardamento. Defina as cores do equipamento. E aí vocês já vão começar a procura do material, do equipamento que vocês vão querer utilizar para jogar. e aconselho vocês a comprar equipamentos de qualidade. Eu não estou dizendo para vocês comprar equipamento caro. Comprem equipamentos de qualidade para vocês gastarem uma vez só. Isso é muito importante. Ou os conselhos dos jogadores já estão aqui há algum tempo. Elas podem te indicar em equipamento que já usam há muito tempo e têm experiência naqueles itens especificamente. Não tenho vergonha de perguntar, né? Sim, não tenho vergonha de perguntar. Também se vocês chegarem aqui na Shotzone, já agora quero agradecer a Shotzone por ceder o espaço aqui mais uma vez para a gente estar gravando o vídeo. Todos esses equipamentos que estão aqui você consegue comprar aqui na Shotzone. E vou fazer uma coisa especial. O canal Airsoft Gear vai dar 10% para vocês de desconto aqui na Shotzone. A gente pediu para o patrão, para o Miguel. Miguel, dá um desconto para a malta aí do canal, para a galera do canal aí que está iniciando. Galera, usa o código AirsoftGF 10% para vocês. Se você vier diretamente na loja, avisa a malta que trabalha aqui na loja. São pessoas super fixe, educadas e vão te atender muito bem. Avisa que veio do canal AirsoftGF que viu o vídeo para iniciantes e peça os seus 10% de desconto para você adquirir o equipamento. Já é mais uma vantagem. Já ajuda. Já ajuda. É mais uma vantagem para vocês comprarem o equipamento para vocês iniciarem. e até o próximo vídeo.